O Brasil tem 60% do seu território coberto por florestas. Isso equivale a mais ou menos 500 milhões de campos de futebol. A chance de você acabar perdido na floresta é muito alta. Por isso eu decidi aprender a me virar em situações de emergência e me matriculei em um curso de sobrevivência na selva. Eu vou aprender com dois instrutores, Edivaldo Sertório, coronel da Reserva do Exército Brasileiro, e Arildo Cleto, reservista do Exército Brasileiro. Eles me deram uma rápida aula teórica sobre segurança, alimentação, deslocamento na mata e me apresentaram a missão, morar por dois dias na selva e aprender o máximo de habilidades possível para ser aprovada no final do curso. Nós lhe chamamos ou o senhor se ofereceu? Eu me ofereci. Então o senhor me faça um grandissíssimo favor. Abra sua mochila e tire tudo que é de alimento lá de dentro. Gaitorei de alimento, chiclé alimento, água é a única coisa que pode... Esquece! Não pode, pode. Não! O que é isso? O senhor veio fazer... Já fiz vários vídeos aí na natureza, mas essa é a primeira vez de fato que eu faço um treinamento para sobreviver na selva. Os outros itens não importam muito, além do facão, porque segundo o coronel Leite já me ensinou, o facão é o cartão de crédito da floresta. Olha o que nós temos que aturar por aqui. Tudo bem que ele tem uma vida muito urbana, então ele não imagina o que seja a realidade lá na área de selva quando ele vai estar isolado. Olha que eu posso levar um boné. Então eu trouxe um boné especial aqui. Que é essa? Eles não estavam esperando. Mas pelo visto, as coisas não seriam tão fáceis assim. O boné foi permitido, mosquiteiro não! Ó, você deixou aquela comida ruim lá, essa é a comida natural que você vai preparar à noite. Eu tenho que levar isso aqui ainda? Tem que levar isso daí. E vamos ter que fazer o cozimento, senão vai comer cru, vai fazer um estrago no estômago. Por onde é que eu vou? Pra cá. Vamos pegar a trilha da jararaca à esquerda. Calma, ele disse jararaca. É a cobra que mais causa acidentes no Brasil. E a sua picada causa insuficiência renal, necrose e morte. E o pior é que além dela, na selva ainda tem aranhas, escorpiões, javalis e, é claro, a onça. Por aqui. Por onde? Por aqui. Por aqui? Isso. Você recebeu um equipamento que vai precisar pra abrir essa trilha. Você pode me ajudar aqui. Agora você faz o giro e segura isso. Aí eu vou na frente? Vai na frente. Cuidado que agora o chão está liso. Você notou aqui uma marcação com facão? Notei, notei. As pessoas que fazem o trânsito aqui à noite, principalmente palmiteiros, eles se orientam com essas marcações. O que seria um palmiteiro? Palmiteiro é aquela pessoa que vive da extração ilegal do palmito aqui na Mata Atlântica. Então ele é um criminoso da floresta. Seria um criminoso da floresta. O único cuidado aqui é a armadilha de palmiteiro, caçadores e as serpentes. Como é que é essas armadilhas? Tem canhãozinho que é feito com espingarda. Olha aqui, olha. O que é isso? É um fio mais resistente, usado provavelmente em armadilhas aqui. Olha! Isso aqui não estava aqui não. Possivelmente isso aqui era um pêndalo. Pode ser o que nós chamamos de portão malásio. Um tronco maior que esse aqui, flexível, né? Ela vai estar aqui. Quando você pisou, ele vai soltar e vai te atingir. Mesmo assim, o coronel certório seguia sendo extremamente inspirador. Pode ter animal em árvore. Tem algumas serpentes arborícolas, né? E nós vamos tentando localizar esses perigos. É engraçado como tudo na floresta quer te matar, né? É. Isso não incomoda o senhor, não? Se você estiver habituado, você faz parte também da floresta. Se não estiver habituado, aí você vai servindo de alimento para a floresta. Quinze minutos de selva depois e já apareceu o primeiro perigo. Vixe, olha aquilo ali. Ali é um problema. Ali é uma toca, né? Como assim uma toca? Uma toca ali dá para brigar algum bicho. No caso aí os javali, javaporco, pode se esconder aí. Ali é a casa de um javali? Pode ser. Vamos seguir para a direita. O terreno aqui já está ficando perigoso. Se eu quiser passar no curso, eu preciso perguntar o máximo possível para aprender. Por que o senhor está fazendo isso? Você não participou da aula de bússola lá? Eu estou confirmando um roteiro, né? Quais são as minhas chances de derrotar a onça com um facão desse na minha mão? É muito difícil. Esse rapaz faz umas perguntas muito simples assim. Às vezes chega até a parecer idiota. Aqui dentro da mata é muito mais difícil do que o treinamento lá fora. Mas eu acho que eu levo o jeito para isso. Inclusive, o coronel está muito orgulhoso do meu desempenho. Sou seu melhor aluno, né, coronel? É, pode até ir sozinho que você consegue. Eu consigo fazer isso aqui? Estou orgulhoso do seu esforço. Obrigado, coronel. Isso significa muito para mim. A selva é implacável. Ela mexe com o nosso ânimo. Mas ver um rosto amigo faz você recuperar todas as suas forças. Uhul! Progresso! Bora, Arildo! Sobrevivência! Os troncos estão um pouco podres, mas para o nosso peso ainda aguentam bastante. Isso! Vai sondando. Muito bem. Estou indo bem, coronel? Estou indo bem. Boa, coronel! Boa, coronel! Depois de duas horas de selva, eu já me sinto em casa. Nada mais me abalha. O que foi isso, velho? É caçador? Às vezes não dá para fazer essas brincadeiras chutando galho. Pode ter armadilha aí. Armadilha? Você percebeu que a trilha está cheia de armadilha. Sim. Eu vou desativando essas armadilhas para a gente voltar com segurança. Agora, nós não podemos causar nenhuma lesão em você. Então, a sua missão vai ser enfrentar agora esse rio até o início da nossa base. Então, eu tenho a esperança que você consiga cumprir essa missão aqui sozinho. Ui, que gelo! Meu Deus! Faz parte da minha próxima tarefa, atravessar esse rio sozinho. Sei lá. Não sei se tem alguma onça por aí. Meus pés já estão completamente encharcados. Eu ouvi um javali ali, velho. Eu ouvi um javali ali. Nossa, velho. Que medo. Meu Deus, que medo. Crava o facão no chão para te dar apoio. Isso. Muito bom. Eu nunca vi alguém demorar tanto para atravessar um curso tão pequeno d'água. Lamentável. Eu ainda tive que atravessar mais duas pontes podres antes de finalmente chegar na área do acampamento. Olha isso aqui, bicho. O coronel me enganou. Diz que ia estar comigo todo o treinamento. Botou para atravessar o rio do javali. Isso aqui é o luxo da floresta. São quatro e quinze agora. Quantas horas do sol? Mais uma hora e meia. Duas horas no máximo. Eita. Eu tenho uma hora de sol para pegar lenha e pegar bambu para fazer o abrigo. Bora. Vamos subir, rapaz. Está pensando na vida? Subir isso aqui? Estou falando grego. Por falar em grego, os gregos são uma das 14 civilizações do Rise of Kingdom. O jogo incrível de estratégia com batalhas explosivas entre as civilizações para você jogar. O que é isso aqui? Isso aqui é um bambuzal? Bem parecido. Não é um bambuzal. É um bambuzal. E daqui nós vamos tirar a estrutura para o nosso abrigo para complementar. Vou começar por esse aqui que está com uma boa bitola. E você vai batalhar em lutas lendárias para poder se tornar a civilização mais poderosa. Inclusive, eu e o coronel, que já está falando grego, recomendamos que você escolha a lendária Grécia para conquistar o mundo. Meu amigo, eu vou fazer a minha casa como um verdadeiro homem da selva. Você vai poder usar estratégias táticas nas suas batalhas e lutar ao lado de grandes líderes como Alexandre o Grande e o lendário Leônidas do Exército Espartano. É, para aquele lado. Oh, beleza. Ninguém me avisou. Ó, do jeito que eu estou montando aqui, o meu abrigo é igualzinho no Rise of Kingdom, porque você vai se surpreender com o tanto que você consegue personalizar as cidades. Você vai construir cidades dignas de um Lorde, exatamente como o meu abrigo. Depois do abrigo, é hora de pegar lenha para a fogueira. Eu consegui essa lenha aqui, para poder acender a fogueira. É insuficiente. Precisa pegar mais e tem. Está muito úmido. É insuficiente, velho. A lenha é insuficiente. Vai passar frio de noite. Procura uma lenha seca. Todas as madeiras estão úmidas aqui. Para o jantar, vamos ter a especialidade da casa. Sopão de selva. E lembrando para você que quer jogar o Rise of Kingdoms, eu recomendo fortemente que você jogue com os gregos. E se você quiser fazer o download agora, basta acessar o link na descrição ou usar o QR Code aqui. E não esqueça de usar esse código que eu estou deixando aqui para você, para ter bônus incríveis, ok? E o Coronel Sertório me ajudou a acender a minha fogueira. Eu sou o Senhor do Fogo. Eu fiz isso aqui para você. Você não gosta muito de mim, não. Eu fico olhando aqui e eu vejo que você não correu atrás de mais lenha. Tá, foi isso. Isso é só o bambu estourando. É normal. Se comigo aqui você já está assim, imagina agora que eu estou indo embora e você vai pernoitar sozinho aqui. Como é que você vai embora? Tem bambu, tem um resto de madeira, tem um sopão para você fazer. Boa sorte. Como é? Sério isso? Até amanhã. Olha o comando. A coisa mais próxima que eu tenho da civilização é essa panela de sopa. Então eu vou cozinhar os meus legumes. Tem uma coisa importante que eu preciso fazer para evitar que predadores, que a onça chegue aqui, que é marcar meu território. A onça, sai daqui. Tá pronto o meu sopão de selva. Olha meus legumes cozidos. Também temperado com cinzas e barro. Olha, batatinha doce. Hum. Nossa, já quer vida. Ele pensa que está sozinho, mas estamos observando para qualquer temor que ele possa passar. E ele pensa que assim que ele se alimentar ele já vai poder dormir. Mas ele não sabe que vai ter mais uma missão, onde ele vai caminhar sozinho pela mata, sem lanterna, mas por um cabo guia. Dormir na selva é assustador, porque os barulhos da floresta de dia são legais, mas no escuro... Chegou a hora do exercício noturno. Vou acordar o nosso combatente. Porra. Amigo. Chegou a hora do exercício surpresa para você consumir um pouco demais do tempo noturno, que é andar sozinho na mata à noite, sem lanterna. Nós teremos um cabo de 50 metros, fazendo esse percurso de ida e volta, você vai andar 100 metros somente da mata. Ah, eu vou e volto? Você vai e volta segurando um cabo. Preparado psicologicamente? Nem um pouco. Para você não ficar muito apavorado na trilha, é bom mentalizar uma frase que você me passa aqui na volta. A frase é... Helicópteros Xeroquis atacaram a cota 135 do Morro da Jararaca. Vamos lá. Ok, então. Não. Boa viagem. Me dá um abraço. Eu te espero aqui na volta. Me dá um abraço. É. Eu tô com medo. Eu tô com medo pra c******. Que pariu. Que pariu. Que pariu. Que pariu. Tá no meio do mato isso aqui. Ai, ai, ai. Não, não, aqui. Agora eu tenho que voltar. Helicópteros do Morro pilotado com cobras de jararaca. Não. Não é nada disso. Puxou alguma coisa, puxou a corda. Alguma coisa, puxou a corda. Porra, a folha é essa. Ai, que medo. Foi de longe a pior experiência que eu já tive na minha vida. Mas finalmente acabou. Uh, cheguei. Coronel? Não é possível. Coronel? Tá me chamando? Meu. Você chegou. Uh. Cumpriu a missão. Qual é a sua senha? Minha senha, minha senha. Calma. Helicóptero Cherokee. Atacaram. A cota 135 do Morro da Jararaca. Ok. Pista fria! Toca aqui. É. Toca aqui. Atividade surpresa que pegou um pouco. Gritou bastante na trilha e conseguiu também memorizar a frase que era complexa. Mesmo se apavorando, ele conseguiu manter um equilíbrio mental. Bom dia! Vamos trabalhar! Para dar uma despertada, para a gente prosseguir para a próxima atividade, vamos consumir um pouco mais dessa energia. Acabou ainda, não? Não! Agora nós vamos fazer a pista prática de bússola. A aula teórica que o rapaz já teve antes, o Cristian agora vai colocar na prática aquilo que ele aprendeu há um dia atrás. Primeira pista. Azimuth 200 graus, 35 metros. Fácil! Ok. Peguei. Dois. Três. Trinta. Um. Dois. Três. Ó! Ó! Oitenta graus. Mais ou menos quarenta metros. Fique de olho, atento ao chão, para não ter risco de pisar numa serfente. Ok. A segunda pista é muito mais complicada. Eu tenho que entrar no meio da mata fechada e ainda prestar atenção para ver se eu não vou pisar em nenhuma jararaca. Dez. Teoricamente é aqui. Você está próximo ao auxílio do objetivo. Ó! Ó! Caraca, véi! Sou muito leitor de bússola. Sessenta graus, eu não vou ficar perdido nunca. A última pista era para ser muito rápida, porque era muito pequena a distância, só que eu acabei me perdendo três vezes até conseguir encontrar. Comando! Comando! Cheio! Uh! Final do percurso, comando! Nota nove pelo último ponto. Ó! O resto foi horrível, né? Você entrou aqui... Nossa! Já tinha uma moçurana aí. Eu passei por aqui e nem vi. Passou por aí e nem vi. É, eu tinha morrido. Tinha morrido. Vamos recolher. Essa é a bete. Bete? É a bete. Essa é a lete. A bete é a lete. É a venenosa, né? É? Não. Os duas não são venenosas. Porque são de borracha, no caso. E também são de borracha. E quando eu achei que o curso finalmente tinha terminado, ainda me sobrou uma última atividade. Vamos climpá-lo no cabo e ele vai fazer uma travessia aérea por um curso d'água. Pode ficar ali perto. Pode segurar no cabo de cima aí agora. Ele que vai ser com as seguranças. Essa prova vale quantos pontos? Nossa! Que horror! Meu Deus! Ai! Escorrega! Ai! Meu Deus do céu! Ai! Nossa! Que medo! Meu Deus! Tá cheio de pedra lá embaixo! Ai! 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 Eita! Tô dando orgulho pro senhor, coronel! Isso! Quase! 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 Abraçar a árvore! Aê! 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 Sou eu, sobrevivente! Chegamos ao final do curso. Dois dias de muito serviço na selva. E que é isso? Com o sucesso do nosso guerreiro, vou passar ele uma faca utilitária como prêmio e uma lembrança para que ele prossiga nos seus trabalhos na selva. Muito obrigado, professor! Comandante Cleto, pode passar o colete também? Um presente pelo empenho do nosso aluno. Cocheira, seu j compromisso de elevatedro, aos mais esco? Espresso! Cocheira, seu jantar dentro, vai trabalhar com nadal para obrigada, professor? Obrigado.